Agora a gente vai dobrar calça jeans, tá? Como qualquer outro material jeans, ela não amassa. Então, uma ótima opção é a gente dobrar as calças jeans e poder colocar no nosso armário, seja em prateleira, seja em gavetas, sem ter que usar o cabideiro. Então, pra uma calça jeans, ó, você vai dobrar ela ao meio. E aí você precisa pegar esse gancho aqui, por quê? Tá vendo que, pra você entender a lógica, tá vendo que a única coisa nessa peça que sai do padrão linha reta é esse bico aqui, é o cavalo da calça, é o gancho da calça, né? Aqui é reto, tá vendo? Aqui é mais retinho, aqui é mais retinho, mas aqui sai, né? Então, isso aqui eu preciso colocar pra dentro, tá? Assim, ó. Aí, essa visão de cima aqui, vocês vão conseguir ver bem que agora eu tenho uma coisa reta aqui, uma coisa reta aqui. E por isso eu consigo chegar e dobrar facilmente essa peça. Tá? Vou pegar a perna dela, vou trazer pelo menos até aqui, tá? Pra poder segurar esse gancho que eu dobrei. E aí, eu posso, ó, se eu tiver muito espaço, eu posso dobrar uma vez aqui, pra ela ficar assim, tá? Ou eu posso dobrar um pouco mais. Ó, dobrei essa perninha até aqui, ó, dobrei aqui uma parte, dobrei uma outra parte aqui. Ó, ela ficou um pouquinho menor, tá vendo? E nisso aqui a gente vai ver daqui a pouco como colocar a caméia e o gaveta em prateleira. E aí, eu vou pegar... E aí, eu vou pegar... E aí, eu vou pegar...